E aí galera do canal da Compicel Estamos aqui indo em direção a um lugar Que lugar é esse? Acho que a gente tá aí só Principalmente os membros do canal Mostrei pra vocês, eu falei há uns 6, 7 meses atrás Que eu ia mostrar pra vocês Aluguei uma loja nova, ia abrir a loja do zero E tal, aí me chamaram até de Ludibriador Disseram que eu era vagabundo Que enganou, ganhou meus 5 reais E não me mostrou a tua loja nova Cara, vocês são foda né Mas a gente tá indo lá agora Eu vou mostrar pra vocês o ponto que tá alugado Acho que já deve ter uns 7 meses esse ponto alugado Pagando o ponto o tempo todo Sem usufruir do ponto Então aqui é um pouquinho da minha cidade Que vocês estão vendo, ali é loja de celular Pode mostrar ali Ali é uma loja de celular do lado do posto e um bar Os caras pegaram e fizeram a conveniência Junto com a loja de celular ali Porque se a loja de celular não tava dando Os caras botaram lá e ficaram consertando o celular e tomando uma cervejinha Aqui é a prefeitura da minha cidade Esse aqui é um ponto turístico, é o centro de cultura da minha cidade Então tá aí E onde a gente tá indo aqui é uma das avenidas É assim, é a avenida principal Fica uns 3km mais ou menos de uma das lojas que eu tenho hoje aqui na minha cidade E aí a gente vai e vai ainda Mais loja de celular aqui na esquina Misturado com loja de tinta, sei lá Loja de roupa Aqui tem mais lojas de celular ainda por aqui Eu já tive loja de celular aqui Quem me acompanha das antigas Essa avenida aqui era uma das minhas Eu acho que foi minha terceira loja na minha cidade Antigamente eu tinha 3 lojas Hoje eu só tô com uma loja E tenho o plano de até o ano que vem abrir mais duas Ficar novamente com 3 lojas Dentro da minha cidade E uma loja de alto padrão Então eu vou ficar com 4 lojas dentro da cidade 3 lojas Uma no centro, duas nos bairros Pontas assim mais distantes Vou abrir essa aqui agora Vou abrir também uma Lá pra volta redonda Ali pra aquela banda da rodoviária Que fica assim Fica a loja central no meio e as outras nas laterais E o que que acontece É que surgiu projetos muito maiores na minha vida E eu tive que deixar esse projeto aqui um pouco de lado Mas não entreguei o ponto Porque eu gosto da localização desse ponto Aqui é uma avenida principal E aqui tem uns carros que vem do interior Um negócio que é ali do outro lado Passando o rio Atravessando o rio Ali é a ponte do rio Que nós vamos passar Inclusive eu vou mostrar pra vocês o local Que eu já tive uma loja aqui Depois do sinal Na frente do posto Aqui onde aplastiu Mostrando ali pra galera Danleça Então lá no Na plastil ali Naquele lugar vermelho Eu já tive uma loja E eu gosto daqui Desse Desse movimento aqui Então a loja aqui No final não foi tão feliz Hoje É tudo plastil Essa última porta aqui Era onde tinha loja Nessa última porta E aí também já teve Já teve loja aqui do lado É Então Aonde aqui É a ponte Nós estamos atravessando a ponte É o rio Itapacuru Rio da minha cidade E Notem Nós estamos o tempo todo Em uma avenida Estamos na avenida central Aqui E a gente vai chegar agora Num Avenida De um outro bairro Que não é tão central Ainda continua sendo central Porque é perto Mas É um bairro que é pobre De assistência Tem uma assistência aqui Ou são duas Duas aqui perto Eu não lembro Cadê Era ali A do Era por aqui Eu acho que até fechou A do Eves Acho que já fechou Doutor Céu Tá lá A plaga dele lá Só que Nesse lado da cidade Eu acho que é pobre Em assistência Inclusive nós vamos ter Uma 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 rusgazinha Porque eu tenho certeza Que eu vou chegar E vou achar carros Estacionados Na frente do ponto Que eu aluguei Vamos ver se vai ser isso mesmo Porque tem uma revendedora De carro do lado Olha Não tá não Então tá aqui Essa que é a avenida central Aqui você sai Tem outro bairro Grande pra esse lado aqui E aqui tem uma igreja Essa igreja que tá em reforma É uma igreja bastante conhecida aqui Então o ponto de referência vai ser É na frente da igreja Então aqui Vocês tão vendo a igreja A loja é essa aqui Onde tem a placa de consultório ainda Tá vendo Ainda tem a placa Que é o nome Consultório E aí a gente vai cortar E vamos entrar ali pra ela Pra o pessoal não achar Que a gente tá Chegando Já filmando e tal Rapaz Eu vou chegar Estacionando aqui A loja não é nossa O ponto não é nosso É verdade Vou estacionar logo aqui E foda-se Que é pra galera Já ir se acostumando Já que daqui pra ali É nosso Então esse ponto aqui Eu acho bem bacana É Eu acho que é um ponto bem central E aí eu vou mostrar pra vocês aqui Galera Aqui era um consultório Olha o jeito que tá aqui Que faz tempo que a gente não veio Meio que Tá bastante zoado E aí eu vou mostrar pra vocês Caralho Tem que ter de ar em todo lugar aqui É Algumas coisas que a gente vai fazer aqui Tu não tinha vindo aqui ainda não né Não Só que eu vi a frente Ah pronto É Aqui a gente tem algumas coisas pra fazer Esse banheiro aqui ó Que é um banheiro Ele toma espaço demais Muito espaço mesmo Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui Olha Vai visualizando Tu visualizando Eu vou quebrar esta parede Aqui Até aqui Vou fechar Que é pra eu poder ganhar Esse espaço todinho quadrado Pra gente ainda Pra eu poder botar o balcão aqui Pros funcionários Entendeu? Ó Eu vou quebrar aqui Essa parte todinha Até o canto ali Vai sair Porque se eu não me engano Aqui deve ter chuveiro Sei lá Tem chuveiro A gente não precisa É Vou tirar toda a parte do chuveiro aí E aí É Aumentar o espaço da loja Aqui onde vai ficar exposto Mercadoria Capinha Essas coisas Vou tirar essa porta de vidro também Daí Eu acho que vou Eu acho que vou né Não tenho certeza Aqui é a parte da assistência técnica Essa parte aqui é a parte da assistência técnica Ó Aqui era um consultório dentário Então Tem isso aqui ó Olha só A gente vai pisando Olha o que que tá ficando Ó Ó A gente vai pisando Vai ficando Cara tá muito sujo aqui Muito sujo E aí eu vou abrir Desse lado aqui A porta do banheiro Entendeu? Eu vou tirar a porta do banheiro daqui Vou botar pra esse lado aqui De dentro O Mário pessoal Ele tá olhando Como se fosse ele assim Ele tá esquecendo De que ele é vocês De filmar Vou colocar a porta Desse lado aqui Aqui vai ser a parte da assistência técnica Bem grande Inclusive Pra assistência técnica E Começar a fazer Olha o papel de parede aqui Bacana Dá pra botar O papel de parede assim Eu gostei desse papel de parede assim Engana bem né Também Pessoal E pra finalizar pra você É o seguinte Vocês vão acompanhar os próximos passos E vocês vão ver Quanto eu tô gastando Quanto eu tô investindo Quanto os funcionários Tão vindo pra cá Você que é membro do canal Vai tá vendo tudo isso aqui Vai ver como é que eu trabalho Essa parte de administrar Essa mini loja Vai ser uma loja pequena Mas o ponto é bem localizado É uma avenida Bacana É um ponto Que é um ponto bacana Tem um local pra estacionar Avenida aqui E tem um ponto de referência É um ponto bacana É a igreja Beleza? Deixa o like aí Obrigado por ser membro do canal Obrigado por ser membro do canal Obrigado por ser membro do canal